Olá, boa tarde, está no ar mais um Inside. Assista ao programa de hoje com a gente porque vamos falar sobre a famosa dieta detox e uma massagem que promete eliminar em uma sessão quase um quilo. Giro esportivo com bicicross. Supioga no lago Paranuá. No momento da economia, o projeto judô com tranquilline e muito mais. O stand-up paddle já tem a sua versão zen. Agora é possível praticar ioga em cima da prancha. Essa vertente exige mais atenção, equilíbrio do que o supi mesmo, né? Essa prática exige atenção, equilíbrio, força, flexibilidade, mas principalmente concentração na respiração para que a gente possa exercer todo o exercício da prática de ioga com bastante fluência, com bastante tranquilidade. E agora vamos falar sobre a história da modalidade. Quando e como ela surgiu? Alguns dizem que surgiu no Havaí, outras pessoas dizem que surgiu nas ilhas do Caribe, na década de 60, 70. A gente não sabe quando, certamente, mas que já é praticado já tem um tempo e que no Brasil está chegando a cerca de uma década e meia atrás. E você já é praticante de ioga, professor de ioga há algum tempo, né? Conta pra gente a sua história no mundo da ioga e como que você adaptou aqui para as pranchas no Lago Paranoá. Eu já pratico ioga há 10 anos. Sou um instrutor de Ayenga Yoga, que é uma linha de alinhamento, que é uma linha que exige bastante concentração do praticante. E como instrutor de ioga, eu também pratico Supper há algum tempo e aí algumas pessoas me propuseram esse desafio de dar aula de ioga no SUP. Entendi. Quem pode praticar? Criança, pode vir, toda a família? A partir de qual idade? Pode praticar pessoas de qualquer idade e crianças a partir de 10 anos. Agora conta pra gente como é que funciona a aula. Ela tem duração de uma hora? A aula dura uma hora e a gente dá sempre 30 minutos a mais para a pessoa passear no SUP, apontar, tomar um sol e ficar bem livre. E é muito legal esse contato com a natureza, né? Um diferencial da modalidade. É isso que chama a atenção nessa prática, né? Que a gente sempre costuma praticar o ioga na sala de aula, dentro de quatro paredes. E, na verdade, a proposta é sair da sala, vir para o meio da natureza, respirar um ar puro. E para a prancha ficar estabilizada no lago, como é que vocês fazem? Porque você amarra um objeto, né? Nós amarramos a prancha a uma âncora no fundo do lago para que a pessoa não fique à deriva, né? E que o grupo fique bem concentrado. Para finalizar, qual que é o objetivo principal dessa prática? Essa prática é igual a todas as linhas de ioga. Dá paz interior, dá um centramento de si e o contato com a natureza. Tanto a natureza externa quanto a natureza interna. E para completar a sua dieta detox, que tal fazer uma massagem com o mesmo nome e que promete enxugar na primeira sessão um quilo? É, isso mesmo. Quem fala para a gente mais sobre esse assunto é Cíntia Dias, médica especialista em laser, que afirma que o tratamento tem resultados excelentes. Nós indicamos para aquelas pacientes que têm uma retenção hídrica muito grande e que querem perder medidas mais rápido, tá? Porque a gente sabe que essa massagem que tem uma durabilidade de mais ou menos 90 minutos e que você tem uma perda mais ou menos de 300 a 1,5 kg durante uma massagem. E você tem uma redução de quase 10 centímetros de região abdominal. Lógico, depende de paciente para paciente. Isso não é uma regra geral para todos os nossos pacientes. Então, ela inclui o quê? São cinco técnicas que a gente utiliza nessa única massagem, tá? Então, a gente começa por uma drenagem para liberação de todos os gânglios. Depois, a gente começa com uma talassomáscara, talassofangomáscara, que significa uma argila, que a gente coloca também. Sabendo que essa argila tem termogênicos, que é em contato com o calor, que a gente usa também o ultrassom, que a gente usa ainda uma manta térmica. E aí, fazendo toda essa técnica, utilizando cinco produtos, digamos assim, que a gente utiliza nessa paciente, a gente consegue ter esse efeito bom, que é essa eliminação, então, de sódio, né? Que está dentro da paciente, ou que a paciente pulou um carnaval, que está muito inchada, que utilizou de muita, de repente, bebida alcoólica, de uma comida não tão regrada. Você pode ter esse resultado fantástico, que eu garanto em uma sessão. Mas, lógico, aquela paciente que vem fazendo periodicamente, digamos assim, ela tem um resultado ainda melhor. associado com atividade física ainda, a gente usando chá verde, bastante líquido, principalmente água, dormindo bem, tudo isso que todo mundo já sabe, né? A gente ainda tem um resultado ainda melhor. Intolor, uma delícia, é gostoso até de fazer, relaxante e faz bem. E a gente não tem contraindicação, tá? A gente pode fazer em todo tipo de paciente. Até aquele paciente que tem algum problema, câncer, diabetes, cardíaco, a gente sabe que não tem nenhum efeito colateral. É relaxante e você sabe que vai ter uma drenagem muito boa e um resultado também bom. A maquiadora Josiane Rocha fez a massagem e adorou os resultados. Essa é a massagem detox. Já tem algum tempo que eu estou fazendo ela e, realmente, eu vi que eu dei uma desinchada e, realmente, perdi medidas. Maravilhosa! E, além de ser relaxante, eu consigo vários resultados. Você dançou, pulou e se esbaldou no carnaval? E, provavelmente, comeu e bebeu muito, não é mesmo? É bom desintoxicar seu organismo com a famosa dieta detox, que promete melhorar muito sua saúde e ainda enxugar uns quilinhos. Conversamos com a nutricionista Isabela Correa, que fala as vantagens e mitos dessa dieta. Para ela, a dieta não tem como foco o emagrecimento, mas eliminar toxinas presentes em comidas gordurosas, salgadas e bebidas alcoólicas. É uma dieta que visa desintoxicar o corpo. A dieta detox é só um nome, mas o nome mesmo da dieta é a dieta de desintoxicação. Então, é uma dieta que elimina toxinas do corpo, principalmente no fígado, que é onde tem maior sobrecarga. O principal objetivo dela não é a eliminação de peso. Pelo contrário, a dieta detox visa melhorar a função do organismo. Não é para eliminação de peso. É para tirar o que fez, às vezes, de uma certa orgia alimentar, de bebida, entre outros fatores. A gente tem que ter o máximo de 10 a 15 dias de dieta detox, porque senão a gente pode desencadear certos processos de deficiência de vitaminas e minerais no organismo, o que não é recomendado. A dieta detox tem que ser elaborada por um nutricionista, óbvio, porque a gente também tem que levar em consideração todo o cálculo energético da pessoa. A dieta é individualizada. Mas, assim, parte do princípio é que nós temos que eliminar toxinas. Então, são alimentos com lactose, glúten, carne vermelha, frango, alimentos com cafeína, coisas estimulantes, chá verde, chá preto, entre outros fatores. Também tem outros alimentos que têm que ser eliminados. E a gente preferir, nesse momento, alimentos que são orgânicos, legumes, verduras, chás de ervas, leguminosas, feijão, grão-de-bico, arroz integral. Então, assim, coisas que vão favorecer a eliminação dessas toxinas. Agora, pega um papel e uma caneta para anotar duas receitas da dieta detox. Um suco que revigora e uma sopa para você substituir o almoço ou o jantar. Preparar uma sopa detox, muito fácil de fazer. É ideal para quem curtiu o carnaval, bebeu bastante, com muita comida industrializada e para desintoxicar mesmo. Essa é uma sopa muito fácil de fazer. Que vai inhame, espinafre, cebola, manteiga e sal. Modo de preparo. Eu vou fazer um fundo de panela com a cebola. A manteiga, eu vou refogar a cebola e colocar o inhame para cozinhar. Depois de cozido o inhame, eu vou pegar o inhame, botar no liquidificador e pegar essa mesma água que eu cozinhei ela e um pouco no liquidificador eu vou bater esse inhame. Se eu quiser colocar o espinafre, pode ser adicionado. Isso vai da pessoa, se ela gostar, se ela não gostar. Está pronta a nossa sopa e isso é uma ótima pedida para quem quer uma coisa mais leve, natural, tranquilo. Vamos ensinar a fazer um suco detox que vai cenoura e chia, que são dois itens, rico em vitamina C, rico em vitamina A, ajuda a desintoxicar e limpar o organismo e é bem saudável. E além disso a gente vai usar também o pepino, que é digestivo, é refrescante e o suco vai ficar bem saudável. Esse suco é indicado para quem está fazendo a dieta detox. Ele tem a maçã também, que nesse suco ele é usado para adoçar. A maçã tem vitamina C, vitamina A também, ajuda muito. E tem a folhinha de couve, que é rica também em vitamina C e aí o suco fica completo. Você pode substituir esse suco ou a refeição no café da manhã ou antes do almoço ou jantar. De preferência as principais refeições do dia. O modo de preparo é muito simples, a gente só vai precisar de um liquidificador, bater todos os ingredientes e já está pronto o suco detox. O suco detox pode ser batido com água mineral filtrada, então água de coco é opcional. Fique por dentro de toda a programação do SBT Brasília pelo site www.sbtbrasilia.com.br Feito pra você! E não perca o SBT Brasília de segunda a sexta às 12h30 e o Jornal SBT Brasília às 19h20. Fique por dentro dos bastidores do programa em nossas redes sociais. E o quadro Momento da Economia de hoje está em São Sebastião no projeto social Judô com Tranquiline, que conta com apoio da corretora Seguros BRB. Nascido em Brasília, referência de atleta humilde e persistente e com diversos títulos em competições nacionais e internacionais do Judô, Tranquiline é idealizador do projeto que se tornou exemplo na cidade. Isso aqui já é um exemplo do que poderia ser feito em uma cidade, em um país. Nós fazemos demonstrações na escola ou, como já está bem conhecido, a toda hora a gente recebe inscrição aqui das pessoas. Nós temos muitos campeões, os professores que moram na cidade. Então aqui se tornou uma referência. Nós temos uma faixa de uns 300, 250 alunos. Você consegue dar um acompanhamento pedagógico, uma alimentação, um professor, um espaço maravilhoso para treinar. Quando eu aceito o atleta aqui, eu fico pensando em ele um dia sendo pai de família, né? Ele não pode só treinar Judô. Então ele tem que ser bom de Judô e bom na escola. Essa é a minha filosofia. Aqui nós temos lugares para eles sonharem. Aqui mais do que nunca, aqui é um lugar para sonhar. Só de eu poder ver que o meu trabalho proporcionou isso, que o meu trabalho fez isso, aí eu vejo que eu fui uma ferramentazinha do papai do céu. Isso é muito importante. O apoio da Corretora Seguro BRB é tão importante, é tão importante que se não houvesse a gente teria que fechar as portas. Não falo que é só um patrocínio da Corretora BRB. É um presente do papai do céu, porque eu já estou cheio de dores, daqui a pouco eu estou passando o bastão para outra pessoa. E isso é muito importante, porque eu vejo que ainda consigo sonhar mais um pouquinho. Eu fui aluno há oito anos e agora no novo ano que eu treino, eu comecei a dar aula. Entrei aqui, eu era muito pequenininho, era o tamanho de alguns meninos aqui. E é muito gratificante passar o que eu aprendi para eles. Eu dou aula aqui desde 2007, me formei aqui no Projeto Dô com Tranquiline. Ele vem fazendo isso com várias crianças e gerando um futuro para a gente. Graças a ele hoje eu tenho uma profissão e tenho uma paixão que eu tanto gosto de estar aqui. E é o que ele proporcionou para mim e está proporcionando para essas crianças. Eu adoro treinar aqui, quero ser atleta no futuro. Em vez de eu estar na rua, eu estou treinando judô e em vez de estar fazendo coisa errada, eu estou aqui. Esse projeto já está mudando a minha vida. Eu fui, no ano passado, eu participei do Brasileiro e do Regional, consegui a terceira colocação no Brasileiro e no Regional consegui a segunda colocação. Aqui em Brasília eu estou liderando o ranking, dois anos consecutivos. Quero seguir uma carreira profissional no judô. Você não pode perder daqui a pouquinho. Giro esportivo com Bicicross. Supioga no Lago Paranuá. Uau!